Meu sombre é lenta, a Pharah bate em área O negócio da Pharah é que ela dá dano em área E quando ela UPA, tudo dela dá dano em área Até o pulo dela dá dano em área Joga 6-3 ali de cima E eu jogo aqui embaixo na visão de chora Não, mas a gente não vai enfrentar essa oriça Ah não, depois que eu UPA, matar esse shield é fácil Eu já tenho um bicho me machetando aqui Olha lá Sério, não pode O cara já dá, 6-3 ali de cima O cara já dá, 6-3 ali de cima O cara já dá Derrubado Ó o B-Rainha, pra me encarvar É o B-Rainha O B-Rainha agora é a Isa que mata, eu acho Eu vou lutar Ah, não deu Eles estalharam Desci, desci Tem algum azulzinho ali atrás Eu vou matar ele Só que são 3 Vou pegar eles Ah mano, não é possível isso, deve ser muito ruim mesmo Ela desceu, ela desceu, tá de boa, tá de boa, ela caiu aqui Tá subindo Escada Vamos dar na volta alguém Eu vou levar pra coruja e reviver ele Ai, pulei, pulei no chão, pulei no chão, não sei o que Deus quiser Não dá Ai, caraca Eu levanto ela, eu levanto e revivo, vai quase Nossa, esses azulzinhos são folha pra mim Ai, tem atrás, o Mervite Caralho, eu vi outra Ainda bem que eu roubo Cadê a oriça? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Agora esse foi de ult não Eu vou panela Vai pra escada aqui, o Chauran, vai pra escada que eu tiro essa aqui em cima Eu vou morrer aqui, ele tá ativinhando Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá O Chauran revivo Vai no Kusala aí, o Chauran tá dominando Deixa que eu vou, deixa que eu vou Cadê ele? Eu tô aqui e eu enxoro pra ele Eu vou entrar aí, eu vou entrar aí Eu tenho o Roger pra ele ficar preso Ainda não é o seu filho, vamos Vamos Caralho, me deixa Que oriça chata Tem que matar o Rog, que a gente ganha arma É Ó, o meu obelhista tá aqui no cano Deixa eu passar mais pra lá Ai, gostei Tem um árvore Coloca ou vamos apertar o Rog, que é isso? O meu tá 98 Essa bolha com esses raios, ficou bom demais Agora faz a posição, volta lá Ih, nasceu o Xamã aqui em cima Vem, vem Isso aqui de matar os 100, para de vir, né? Os botzinhos No final, no Rog, não tava vindo mais bot nenhum Vem aqui na escada, chorando, na escada Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que tá pra lá Sim Ele tá subindo a escada, lá no high ground A gente tá... O Junk? Não 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 O Hamato O Hamato O Hamato Tá aqui, achei ele Ai, caiu Tem que ter, tem que ter aqui Não entendo não, não entendo não Arma dourada aqui. Vamos, peraí. Boa! Nossa, foi boa, ele puxou ainda. Nossa, eu tentei pegar o bagulho dos soldados. Vem pra cá, vida. Vamos fazer aqui, ó, um pouco. Que aí minha curva consegue estar escondida. Por enquanto. Mas tem que matar o xamã. Deixa ele vir pra... Não, ele não vai vir. A gente tem que ir lá matar eles, ele não vai descer, não. Não, mas o Marvel falou que eu acho que os botzinhos para a hora que... Não, eu quero que a vantagem mesmo para o rato. Dá para ir ignorando a bola, tipo... É, então, isso eu estou falando. A bola a gente mata rápido. Mata essa desgraça aqui logo. Eu vou jogar meu BBP aqui. Puxei errado. Puxei errado. Me joguei pra baixo. A massa caiu. Foi, foi. Vai não pra trás, parou. A massa caiu. O que é isso? A massa caiu. 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 Vou ficar aqui tomando... Tomando antes pra vocês. Bota aquela posição lá. Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Vamos lá. Ai, tá me puxando. É o ramado, filhão. Ficou nem entra, nem entra, nem entra. Cadê o mu? Vamos entrar para de uma sete bot, não vai vir mais bicho. Outro bot, quer dizer. Pegou o último, eu tenho. Sai rápido. Ai, fiz merda em comigo. Voltei no post. Olha hein. Ent school, ele é demais. TRADI AndAT isso chega praそうですね. Tampou ter que fazer o mesmo pra me poner aqui. Tem que ter feito. Tampou ter feito ainda, que eu fiz aqui. Tampou ter tudo aqui. Tampou ter seperti momento. Tampou terienza. iki NFL! Tamu, nãoprai deeply. Tampou. Mua, eles já estão me hacking, umb곳. O Junker não atira não? Não Tem uma arma pra eu pegar ali dentro E tem o Ramatra lá Vamos matar o Ramatra aqui, é melhor não é? Ele não sai eu acho Meu obelisco tá... Quebrou Vou pôr de volta Quebrado? Quebrado minha plataforma Tô sem obelisco, tô sem obelisco, tô sem obelisco Um segundo Eu dei de novo Eu garo muito, eu garo muito Ai que susto Que que é isso cara? Eu cheguei aí Ela é pra entrar fora Vambora, vambora, vambora Vambora, não vai embora sem mim não, calma aí Ai me deu, um monte de bicho Eu dou um dashzinho pra mim Quebrou meu obelisco, tô sem Quebrado meu obelisco, ó Para de matar um bicho, deixa os dois vivos lá Pode, vai dar todo pro boi Hum, agora fudeu Ferrou, né? Agora fudeu, mas fudeu de bem O Charon tá no regrão já? Eu tô, acho que eu tô Meu Deus também Eu vou subir pela escada Eu vou subir pela escada São duas Zorita e a Na moeira Tô aqui em cima Elas tão aqui Elas tão aqui Vem pra baixo Vem pra baixo Não vai muito praquele canto não Vamos ficar concentrados aqui Porque ali eles vêm de perto Subi de volta O meu B eles pulam de volta Tô quase com o ult Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo Eu não sei nem mais o que eu tô fazendo Eu vou subindo Tá aqui em cima Eu tenho o ult Amor eu fui aí também Vou descer, Charon A moeira tá curando ela A moeira tá curando ela O que? Quebrou o meu belisco Quebrou meu belisco Que isso é nos Que tem de volta O que? Que tem de volta Cadeira. Ah, foi lá pra China, ela? Tá se curando, acorda. Safada! Gente, eu acho que aqui dentro é bom da gente matar um. Só que eu grudo meu negócio aqui, ó. Ninguém destrói. Caralho. Pelo amor de Deus. A gente fez três estrelas. Tá fácil. Pra não pegar cinco estrelas, não pode morrer uma vez, eu acho, né? Não vale nada a pena, não, hein? Título de jogador, Herói da Luz. Porra, somos todos heróis da luz agora. Eu ia falar, como vocês se sentem sendo Herói da Luz? Eu sinto que não valeu a pena. Ah, eu vou até ativar esse título, cara. Porque, sinceramente... Somos todos heróis da luz agora. Eu sinto que teve um desequilíbrio entre o investimento e o ganho aqui.